Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. 45 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura. Essa é a previsão do governo para 55 novos projetos do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, com obras de saneamento, transporte e energia. A expectativa é que sejam gerados 200 mil novos empregos em todo o país. Nesta etapa, são 55 projetos entre rodovias, ferrovias, terminais portuários e linhas de transmissão de energia que serão leiloadas ou renovadas às concessões. Durante a abertura da segunda reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o presidente Michel Temer reafirmou a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento do país. Serão 45 bilhões de novos investimentos nos setores de energia, transportes e saneamento, e que promoverão a criação de cerca de 200 mil novos empregos diretos e indiretos. A participação da iniciativa privada, dos investimentos privados, será decisiva, até em função das dificuldades de orçamento que nós temos. Neste pacote, estão 35 linhas de transmissão de energia, 14 companhias estaduais de saneamento, 4 terminais portuários e uma rodovia, a BR-101, em Santa Catarina. Há ainda estudos para novas licitações de mais 3 rodovias, dois trechos da BR-101 entre São Paulo e Rio de Janeiro, e a BR-040 entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas a concessão desses trechos só vai ocorrer depois do encerramento dos atuais contratos em 2021. No setor ferroviário, o governo vai autorizar que 5 ferrovias já concedidas entrem no processo de renovação antecipada de contrato em troca de investimentos. O potencial que esses leilões têm para colaborar fortemente para a retomada do crescimento, ele é enorme, não só pelos investimentos que eles trazem especificamente neles mesmos, nas rodovias, nos portos, nas ferrovias, no saneamento, mas pelo impacto que eles têm em outros setores também. Então, a nossa expectativa é muito positiva, nós todos estamos trabalhando, acho que de uma forma muito integrada e buscando manter esses cronogramas estritamente em dia. Até o final deste ano, estão previstos mais de 20 leilões pelo PPI. Entre eles, estão as concessões dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis, que estão marcados para o próximo dia 16 de março. Em setembro do ano passado, 35 projetos de concessão já haviam sido apresentados pelo programa de parcerias de investimentos. E hoje é Dia Internacional da Mulher e tem homenagem no Palácio do Planalto. Vamos, então, conversar com a Gabriela Noronha, que está lá no Palácio. Oi, Gabi. Oi, Leandro. Boa tarde. É isso mesmo. Hoje à tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer vai participar de um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Durante a cerimônia, o governo federal vai anunciar diretrizes inéditas relativas ao parto normal e ao planejamento reprodutivo. As medidas fazem parte da Política Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou as mulheres e defendeu a ampliação da participação feminina na sociedade. No Dia Internacional da Mulher, eu quero chegar até a sua presença para cumprimentá-la. Para cumprimentá-la pelo que você faz pelo país, pela família brasileira e dizer que a preocupação com a posição da mulher há de ser constante. Ainda recentemente, nós estamos providenciando um fundo de combate à violência contra a mulher. E graças a Deus, eu tenho tido ao longo da minha história uma presença razoavelmente forte em relação ao direito da mulher. Basta relembrar que nos idos de 1985, eu secretário da Segurança Pública em São Paulo, eu criei a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, que depois teve uma repercussão tão grande que numa segunda oportunidade em que fui secretário da Segurança, havia mais de 90 Delegacias da Mulher espalhadas por todo o Estado de São Paulo e pelo Brasil. Quando cheguei à Câmara dos Deputados, criei a Procuradoria Parlamentar da Mulher. Um exemplo vivo da presença da mulher nas mais variadas atividades é o exemplo dado pela Capitão Carla, que pilota o avião presidencial. Em várias oportunidades, ela pilotou o avião e até eu costumava dizer que quando ela pilota, os aviões descem com mais suavidade. Isto significa a presença da mulher nas mais variadas atividades e sempre com muito profissionalismo e com muito sucesso. Falar de preservação do meio ambiente agora, um sistema lançado pelo Ibama, vai rastrear toda a cadeia produtiva da madeira e ajudar a fiscalizar o desmatamento da Amazônia. A ferramenta vai rastrear toda a cadeia produtiva da madeira no Brasil, árvore por árvore, desde a extração na floresta até a comercialização. O novo sistema vai trazer transparência para os processos de manejo florestal, ajudar no combate às fraudes e frear o desmatamento ilegal. É um sistema muito mais preciso, todo eletrônico, você elimina o papel, você elimina a chance de erro e você permite a rastreabilidade de toda a cadeia. Então, em qualquer momento, eu sei qual a origem daquela madeira, o fiscal lá na ponta, o fiscal na ponta, com o celular, consegue acessar o Sinaflor e conseguir identificar os códigos daquela madeira, ele consegue voltar a que plano de manejo aquilo foi autorizado. Então, ele dá uma transparência total no sistema, isso facilita tanto a gestão florestal quanto a fiscalização florestal. O primeiro estado a operar a ferramenta no início deste ano foi Roraima e já é possível sinalizar a melhoria dos processos. Hoje, os processos de gestão florestal no nosso estado, no estado de Roraima, ele tem a parte física, então você tem que lançar no sistema, no SISPROF, todo o sistema de parte física. Hoje não, hoje vai ser já lançado no próprio Sinaflor. Então, você ganha tempo, agilidade, você ganha na transparência dos seus procedimentos e o combate ao controle. Para o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, esse é um marco histórico da política ambiental do Brasil. É preciso acabar a ilegalidade do transporte, da extração da madeira na Amazônia. E esse é um passo importantíssimo, talvez seja o passo mais importante que a gente está dando para mudar a visão de sustentabilidade e de desenvolvimento na Amazônia. Olha, a adesão a esse sistema é obrigatória e cada estado vai ter até o final do ano para se integrar ao programa. Os técnicos do Ibama vão ser enviados a cada região para colocar em prática o sistema. Os próximos estados a receberem o Sinaflor são Maranhão, Rondônia, Acre e Amapá. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho